É claro que preço barato chama a minha atenção Já fico empolgado quando tem café da manhã incluído E fico reparando, é claro, nas fotos da acomodação Pra ver se é bonita, se é confortável Mas tem também outros tantos fatores que eu presto atenção e observo, né? E que também você precisa prestar atenção na hora da escolha da sua acomodação Fica até o final do vídeo que eu vou te falar tudo o que eu acho importante na escolha do hotel Acho que você deveria super levar tudo o que eu vou falar aqui em consideração E aí, viajantes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Everton Viagens Então, a escolha da acomodação é uma etapa muito importante de um planejamento de viagens Normalmente a gente começa a pesquisar a acomodação Depois de já ter pesquisado passagem aérea E após já ter começado a montar o roteiro de viagem Eu falo isso, mas na verdade tudo deve caminhar junto, né? A gente vai planejando tudo meio que ao mesmo tempo Porque afinal, a gente quer ter certeza que tudo está alinhado E que não estamos esquecendo de pensar em nada Eu falei no roteiro porque eu aconselho você a começar a pesquisar a sua acomodação Seja ela qual for, já tendo uma noção de qual será o seu roteiro Para definir qual é a acomodação mais apropriada para você Você precisa, dentre outras coisas, levar em consideração as atrações e lugares que você pretende conhecer Eu considero que a localização do seu hotel é o principal fator que você deve prestar atenção Na hora de fazer a sua reserva A localização do seu hotel deve estar numa região estratégica Que te permita se deslocar facilmente para os lugares que você tem vontade de conhecer Não adianta nada eu escolher um hotel assim, lindão, né? Se ele fica longe de tudo, né? Escolher um hotel que não fica numa região central Em regiões mais turísticas É o maior erro que você pode cometer Algumas pessoas vão achar que é melhor ficar mais afastado do centro Mais afastado das regiões turísticas Para conseguir hospedagens mais baratas Isso pode até acontecer Mas se você ficar muito afastado da zona turística para economizar Você talvez acabe gastando muito mais por causa do deslocamento que você vai precisar fazer Além, é claro, de talvez perder mais tempo Percorrendo longas distâncias para chegar até aquele ponto turístico do seu interesse Você precisa pesquisar com calma para tomar, claro, a decisão certa É possível, sim, você encontrar hospedagens com preço justo em áreas turísticas Para isso, comece a se organizar com antecedência E pesquise, pesquise, pesquise bem que você encontra sim Não vai inventar de reservar o seu hotel, hostel, pousada Na semana da viagem Porque dificilmente você vai conseguir um lugar bom Bem localizado e com preço, né? Bom, um preço justo Eu já mostrei aqui como você pode fazer a reserva de hotéis pela internet Utilizando o site booking.com Vou deixar o vídeo aqui no card, aqui em cima E o link na descrição, aqui embaixo Para você assistir depois Ah, hotel bem localizado Também tem que ser hotel que fique perto do metrô, trem, estação de ônibus Porque transporte público sempre facilita muito a vida E, é claro, nos ajuda a economizar bastante Mas isso depende muito do seu estilo de viagem, né? Tem gente que vai preferir se locomover com Uber, táxi, né? Isso vai de cada um Além de uma boa localização Você deve priorizar hotéis que recebam boas avaliações dos seus hóspedes Em sites como booking.com, hotéis.com e urbi.com Você pode acessar a página do seu hotel O hotel do seu interesse Que você consegue ver o que os outros hóspedes disseram sobre a experiência deles Gente, eu nunca reservo um hotel sem ler, assim, o máximo de comentários e avaliações possíveis Porque isso ajuda muito, tá? Preste bastante atenção no que outras pessoas falam sobre a localização do hotel O café da manhã, a cama, o banheiro, o serviço de quarto e etc Vai por mim, gente Às vezes a gente escolhe um hotel muito barato Mas quando olhamos as avaliações, a gente só vê comentário negativo O barato, às vezes, não compensa, né? É aquela velha história Às vezes vale a pena pagar mais pra ficar num hotel que realmente presta um bom serviço Um serviço de qualidade e que satisfaz os seus hóspedes Uma coisa importante Não esquece de olhar as avaliações mais recentes As avaliações feitas há um, dois anos atrás Talvez não sejam tão úteis, né? Porque muita coisa pode ter mudado Priorize avaliações feitas nos últimos meses Vale a pena comparar o que as pessoas dizem em seus comentários Com as fotos da hospedagem, né? Fornecidas pela própria acomodação e pelos hóspedes também Se você tá gostando do conteúdo, te convido a se inscrever aqui no canal Clicando aqui embaixo em Inscrever-se Assim você vai poder continuar acompanhando os meus outros vídeos Sobre planejamento de viagens Se você já tá inscrito, muito obrigado! Além da localização e das avaliações de outros viajantes Você precisa também considerar outros pontos Quando estiver reservando o seu hotel Dê preferência àquelas acomodações Que permitam você cancelar ou alterar a reserva gratuitamente Eu, inclusive, fiz um vídeo falando só sobre isso aqui no canal Vou deixar o link aqui na descrição também Eu acho que é importante você dar preferência a esse tipo de hotel Porque talvez surja algum contratempo que te impeça de viajar Ou te force a mudar a data da sua viagem Se você não escolheu um hotel que te permita cancelar Ou alterar a reserva de forma gratuita Você vai acabar tendo que pagar um valor ao hotel Como se fosse uma multa, né? Acho que não vale a pena correr esse risco Atente-se também para a forma de pagamento oferecida pelo hotel E verifique junto à acomodação Se você vai precisar fazer algum tipo de pré-pagamento Para confirmar a sua reserva Você consegue ver isso no ato da reserva mesmo, tá? Procure no site por essa informação Algumas hospedagens vão pedir que você informe os seus dados do cartão de crédito Só para confirmar mesmo a reserva Outras nem vão pedir Algumas acomodações vão exigir o pagamento de determinado valor No ato da reserva Outras vão permitir que você pague o valor integral da diária apenas no check-in Isso varia, tá? Bastante Por isso é importante que você leia com atenção as políticas da acomodação Para se inteirar de tudo Você pode ligar para a acomodação Ou mandar e-mail para confirmar as informações que não estejam muito claras, tá? Antes de efetuar, claro, a sua reserva E atenção para mais algumas dicas extras Porque eu adoro dicas bônus Não deixe de pesquisar como que você vai do aeroporto até o seu hotel O deslocamento, tá? Alguns hotéis oferecem o serviço de translado que você pode contratar Fale com a acomodação para ver se eles fazem esse tipo de serviço Verifique o valor para ver se vale a pena Normalmente compensa fazer esse translado por conta própria, tá? Utilizando o transporte público da própria cidade Porém, se você estiver com muita mala Com mala pesada, né? Com um grupo muito grande de pessoas viajando com você Talvez, sim, o translado privativo seja melhor Tudo vai depender da sua realidade Não vai esquecer de ver o horário do check-in e check-out Da acomodação Para você se planejar com relação ao horário Se o seu voo chegar bem cedo na cidade de destino Você pode ir diretamente para o seu hotel Antes mesmo do horário do check-in Porque muitos hotéis permitem que você Deixe a sua bagagem na recepção Enquanto o seu quarto não está disponível Assine e você já consegue aproveitar as primeiras horas no seu destino Sem ter que ficar carregando mala para tudo quanto é lado Converse com o recepcionista Para ver se isso é possível Todas as vezes que eu perguntei Se poderia deixar minha bagagem na recepção Super rolou, né? Eles já estão meio que acostumados com isso Espero que eu tenha ajudado com todas essas dicas Não deixe de deixar o seu like E o seu comentário aqui embaixo Para fortalecer aqui o meu trabalho Aproveita e me segue lá no Instagram É Everton Viagens Lá eu estou sempre postando minhas fotos de viagens E dando dicas também Vou deixar aqui na tela final Algumas outras sugestões de vídeo Para você continuar acompanhando Minhas outras dicas de planejamento de viagens A gente se vê no próximo vídeo Obrigado por ter assistido até aqui Bora planejar para viajar Tchau, gente! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!